Fala aí galera, eu sou o FrancietoGamer Estamos começando mais um vídeo Então... Vamos com a Fright Starland Né? Nossa gente Tinha que ser esse fantasma né? Bem, melhor do que... Mas eu não vou pegar ela não Porque já tem uma pena ali dentro Eu não quis pegar o Yoshi né gente Porque... Ele não entra né? Então seria... Iria dar na mesma ficar pelo tempo Pra pegar Yoshi né? Essa daqui você pode ir Voando uma boa parte dela tá? Que caramba né gente? O lugarzinho que você escolhe Pra fazer isso hein? Mas tudo bem Aqui tem mais uma pena tá gente? Você escolhe uns lugares que eu vou te contar hein? Tanto lugar pra se matar Ele vai se matar No lugar mais improvável possível Entenderam? Só vir para cá Não precisam se preocupar com isso Eu não sei se vai precisar talvez depois Mas eu acho que não Que você vai ter que levar O P Não Certo? Certo? Bem... Como eu falei a primeira saída é bem... É bem suave né? Não tem essa dificuldade toda Agora a chave aqui vai ser embaçada tá gente? Se eu tiver bem lembrado essa fase ela tem uma chave bem complicada E aí liberamos a próxima passagem né? Vamos ver E vamos agora com a chave dessa fase aqui tá gente? Então... Tem que esperar o tempo certo né gente? E isso é uma fase chave E isso é uma fase chata gente Eu detesto Eu detesto Esse fantasma Impressionante E os caras... Eles falam... Não... O cara vai tentar voar Então vamos colocar um cano No meio do caminho Pra fuder o cara Porque não é possível gente Pra que que tem um cano daquele... Daquele cacete Nossa gente! Que cagada hein! Gente! Eu estou morrendo demais Eu vou começar a deixar save states Nesse jogo Porque eu não estou mais com paciência gente De verdade Não dá gente De eu ficar Brincando de toda hora Aguardar você ser legal comigo Então vou deixar aqui Não dá gente Eu não tenho paciência Pra uma fase Chata assim Oh! Você... Ah! Você já está querendo vir? Que seja Lá na frente tem mais Tem mais Beleza gente Ah! Chega! Eu não tenho mais Gente! Eu já perdi muito tempo O tanto de vez que eu morri aqui gente Vocês não tem ideia Oh! Nossa gente! Tem mais rápido quando Esse cara ainda consloga um fantasma desse Num local estratégico como esse Eu nem sei o que que é isso gente Mas tudo bem Estou usando o save state mas ainda bem que eu não precisei usar até agora gente Que saco, né, gente? Olha, consegui levar ainda, gente. Isso daqui é chato, hein, gente? Vocês estão vendo essas plataformas aqui? É uma plataforma de realce e de passo. Você tem que tomar muito cuidado que elas vão andando junto. Ai, meu Deus! E é onde você poderia estar andando. Eu não gosto disso, gente. De verdade, eu detesto. Se pelo menos esses fantasmas virassem... Moeda, né? Que acabam não virando, inclusive, né? Caraca, eu nem precisei, gente. Achei que eu ia precisar... Eu usei esse revistante, como vocês viram, mas graças que deu tudo certo. E aí está a chave para vocês, tá, gente? Bem, gente, vamos agora com a Frye... A Montaigne, né? Está a Land. Essa é uma fase feita para você sentir raiva. Apesar de eu poder usar o Yoshi, né? Vamos deixar ele para a hora certa. Caraca, o Yoshi cairia muito bem aqui. Tá, gente. Ótimo. Ótimo. Gente, isso é foda. Isso gente, é isso que eu estou precisando. É isso que eu estou precisando. Agora, isso daqui, ainda bem que não foi tão complicado. Vamos lá. Nossa gente. Beleza galera. Ainda bem que eu consegui. Vamos lá. Não precisa nem você ficar dependendo dessa plataforma, tá gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tomara que isso dê certo. Porque com Yoshi é óbvio, né gente? Fica bem mais fácil. Bem mais fácil, né gente? E a partir de agora é bom até que eu esteja com ele, né gente? Bem galera, talvez eu vou precisar usar um save state aqui. Porque essa fase era bem difícil, gente. Eu não consigo. Eu não consigo. Bem gente. Gente, como eu falei, eu não consigo. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fechou. Ah, então ainda tem isso. Gente, eu não consigo. Gente, eu não consigo. Isso daqui não. Nossa gente. Não, calma aí. Dá. Não, dá. Só. Beleza gente, consegui. Não. Agora a porcaria desse Yoshi. É o saco, hein gente? Caramba, meu. Que saco, hein? Gente, eu nem tô. Cara, esses bichos é pior do que. Olha. Eu não toquei neles. Até que enfim. Ai. Ufa, gente. Ufa, gente. Ufa. Ufa, gente. Ufa, gente. Ufa. tidal,影á. Ufa, gente. Ufa, gente. Ufa, gente. Meu Deus do céu Se não fizer isso, não vai não, gente Beleza E bem galera, é isso aí Se você gostou do vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal que isso ajudou pra caramba Comente aí também o que vocês acharam E nos encontramos com a próxima parte Falou!